Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar no exterior de acordo com alguns aspectos da sua vida. Por exemplo, você ter um segundo passaporte, você ter outras residências por domicílio, você trocar sua residência fiscal, você abrir empresas do exterior, você abrir contas bancárias no exterior, você investir no exterior e por aí vai. Mas tem várias bandeiras e você pode criar quantas bandeiras você quiser ou analisar as bandeiras que nós colocamos no nosso portal. Aqui, vou mostrar para vocês, nós temos um portal que se chama teoriadasbandeiras.com.br Nele você pode vir aqui e ler o que é a teoria das bandeiras e aqui você ir passando as bandeiras e ir aprendendo sobre elas, certo? Você pode clicar na bandeira, por exemplo, residência legal por domicílio e ir lá na página dessa residência legal por domicílio, ler sobre o que é a residência por domicílio. Aqui vai aparecer um vídeo, logo, logo. E você pode agendar uma consulta comigo, se você quiser, clica aqui. Aqui você vai agendar, vai olhar a minha agenda bem aqui e pode agendar uma consulta comigo. ou se você quiser saber algum valor, alguma coisa, você pode colocar o seu nome e o seu e-mail correto e vai no nosso WhatsApp para saber esse valor. Aqui você pode colocar o vídeo para entender o que é melhor cada bandeira, tá? Esse portal é bem completo, tem mais informações sobre a nossa comunidade, a nossa comunidade paga, VIP, plano B, fala sobre o que é a teoria das bandeiras, conheça a nossa empresa. Nós temos até uma livraria na qual vocês podem dar uma olhada aqui nos livros que a gente vende pela Amazon. Se você gostar do livro Como Ser Um Conservador, você clica no livro e aqui dentro você pode comprar com o nosso link e ajudar a nossa empresa. Comprar agora e você compra pelo nosso link, certo? Bom, dê uma olhada aí no nosso portal Teoria das Bandeiras para vocês aprenderem bastante coisa sobre o assunto. Vocês podem até baixar o nosso e-book gratuito sobre o que é a Teoria das Bandeiras. É só clicar aqui, vocês vão ir para a landing page do e-book, coloque o seu nome e e-mail certinho, porque o link vai para o e-mail. Se vocês não receberem o link, dá uma olhada no spam, né? A caixinha de spam de vocês. Certo? Vamos lá então. Bom, eu gravei esse vídeo, estou gravando esse vídeo agora, porque eu fiquei até um pouco chateado, tá? Normalmente eu deixo passar e tal, mas como muitos comentários, eu tive muitos comentários sobre pessoas dizendo que eu falava muito bem do Panamá, que eu defendi o Panamá, que o Panamá era um país perfeito e eu estava exagerando ou estava mentindo e que agora que eu saí do Panamá estou metendo pau no Panamá, né? Dizendo que é uma porcaria e estou cuspindo no prato que comi. Olha só, né? Não foi um só comentário, foram vários. Também eu fiz vídeo com o Rafael Escapela e tem vídeos, tem comentários lá no vídeo do Rafael Escapela falando isso. Bom, tem alguns inscritos no canal que vão lá e fazem comentários em cima desses comentários, respondem um comentário, mostrando que não é bem assim, me defendendo. O que eu quero dizer com isso? Existem, sim, pessoas, youtubers ou empresários que têm canal de YouTube, que eu gosto de fazer essa diferenciação, porque na imprensa eles falam influenciador digital. Eu não sou influenciador digital, eu sou um empresário que tem uma mídia, um canal de YouTube que traz clientes para mim. E eu, obviamente, deixo informações de graça para muitas pessoas, deixo. Mas também o YouTube traz clientes para mim. E é assim que é o jogo. É um jogo capitalista e quem não é capitalista, socialista, reclama. que eu fico ali dois minutos mostrando, fazendo o meu marketing, fazendo propaganda do meu negócio e que eu não posso fazer, já que eu tenho que trazer informações de graça para a pessoa. Porque eu não tenho que fazer mais nada da vida, eu tenho que trazer. E ela ainda pode me xingar, ainda pode falar um monte de besteira. Só que precisa me conhecer primeiro. Eu fico chateado com pessoas dizendo que eu minto. Quando é pessoa sem noção, me xingando de um monte de coisa, eu não me importo. Agora, dizer que eu minto, eu fico chateado porque eu não faço isso. Não faço isso, eu tenho uma credibilidade no mercado, eu sou um dos que mais fazem residências por domicílio, existe vários tipos de produtos no mercado, existe hold of shore, existe conta bancária, investimento, investimento em imóveis, existe cidadania. Mas residência por domicílio, que é tirar os documentos de identidade, seja do Panamá, seja do Uruguai, seja do Paraguai, agora eu estou esperando o meu do Chile aqui, ou Green Car. Isso, eu sou o campeão no Brasil. Eu não sou o campeão no Brasil de fazer cidadania. Também não sou o campeão no Brasil de abrir offshore. Mas nisso aqui eu sou. E o que é interessante é que existem, sim, canais de YouTube, empresários, que vão para um país e ficam defendendo aquele país. Eu preciso fazer essa introdução, pessoal, para vocês entenderem. E quem, o cara que for lá no vídeo colocar que eu falo a diferença do Panamá e do Chile só no minuto tal, eu vou deletar a pessoa e a pessoa nunca mais vou comentar no canal. Bom, porque essa introdução é muito importante. Então, vocês têm que entender e cuidar, porque essa é a minha opinião, porque eu trabalho diferente de muita gente. Tem pessoas que entendem e tem pessoas que são analfabetas funcionais ou com QI baixo, ou com baixo nível cultural, etc. Eu consigo entender porque nem todo mundo teve a sorte de... Ter a sorte de, que nem eu tive, de ter esse contato com o exterior, com 20 anos de contato com o exterior, mas tantas faculdades que eu fiz, tantos cursos que eu fiz, eu sei que tem pessoas que não tiveram essa sorte, eu sei que tem pessoas que têm o QI mais baixo também. E eu sei que muitos brasileiros são analfabetos funcionais, e eu entendo isso, tá? Entendo, não estou sendo arrogante. É fato isso. E eu entendo que o meu canal tem bastante gente que até não é inscrito, estão lá para encher o saco. Haters também. Hater é o cara que não tem o que fazer, ele fica lá enchendo o saco de todo mundo. Mas tem pessoas que, sim, querem conteúdo, querem aprender, querem estudar. Tem pessoas que pagam o nosso material para estudar. E essas pessoas querem aprender sobre a teoria das bandeiras, que foi o que mudou a minha vida e eu ajudo a mudar a vida das pessoas entendendo essa teoria. E essa teoria não é para qualquer um, obviamente. Tem muitas pessoas que simplesmente querem mudar para outro país. E eu entendo isso. Só que me xingar porque a pessoa não entende isso, aí é meio chato, né? E tem canais de YouTube, empresários, que eles também não entendem, né? Tem um lá no Paraguai que o cara não é burro, mas ele não entende a teoria das bandeiras. Ele não entende o que eu falo. Entendeu? E aí fica falando mal de mim, dizendo que eu sou mentiroso. Aí tem vários comentários dizendo que eu sou mentiroso e eu não sou. eu falo realmente o ruim e o bom. Por quê? Porque a teoria das bandeiras é fincar a bandeira no que é bom e não colocar no que é ruim. Se você não entende isso, vá no nosso portal e entenda. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Itália, é bom morar na Itália? Não, não é bom morar na Itália. Não vá morar na Itália. Mas é bom tirar a cidadania da Itália? No momento é. Então você vai pegar a Itália e vai fincar a bandeira da cidadania. Mas você vai ter a residência por domicílio na Itália, a qual vai fazer com que você tenha a residência fiscal e pagar os impostos na Itália? Só se você realmente quer ser um residente na Itália e quer realmente pagar os impostos mundiais para a Itália. Porque você ama a Itália e você quer. Também respeito isso. Mas, na minha opinião, não é bom. Entendeu? Então você vai lá e finca a bandeira da cidadania na Itália. Aí eu vou explicar bem o que é esse negócio do Chile e do Panamá. Porque tem pessoas que vivem no Paraguai e dizem que o Paraguai é o país mais perfeito do mundo. Tem pessoas que vivem no Uruguai e que dizem que o Uruguai é o país mais perfeito do mundo. Tem pessoas que vivem aqui no Chile que dizem que o Chile é o país mais perfeito do mundo. E tem pessoas lá no Panamá que dizem que o Panamá é o país mais perfeito do mundo. E nenhum país do mundo é perfeito. E eu vou deixar bem claro que eu tenho uma lista de países que eu gosto mais e uma lista de países que eu odeio, que eu não gosto, que eu não sou fã. Mas não quer dizer que você pode, de repente, colocar uma bandeira naquele país. Por exemplo, eu falo bastante mal do Brasil, mas já falei tanto no nosso curso quanto aqui no canal do YouTube, que o Brasil tem bandeiras para você fincar. Por exemplo, se você está procurando uma esposa, o melhor lugar do mundo para procurar uma esposa é no interior do Brasil, cidades pequenas, principalmente Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Porque a mulher gaúcha e catarinense do interior, de família, é a melhor mulher do mundo para você casar. Não para você fazer festa, mas é a melhor mulher do mundo, na minha opinião, para você casar. Então, a bandeira do casamento, você vai lá e finca no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. A bandeira da saúde, muitos médicos top de linha e dentistas top de linha estão lá em Porto Alegre, ou lá em São Paulo, ou em algumas capitais do Brasil. A minha saúde eu faço no Brasil particular, certo? É barato, plano de saúde é barato com relação ao restante do mundo. O Brasil é um país barato para você comer, para você pagar aluguel, só que para comprar coisas, para comprar carro e tudo, aí sim, acaba sendo caro, certo? O país ainda tem impostos baratos, por exemplo, baixos, né? 27,5% de imposto de renda é ridículo, né? Poucos países fazem isso. O MEI e o simples são baixos. Isso tudo vai mudar, pessoal. O Brasil vai colocar imposto de 35% no imposto de renda, vai dar isenção para 5 mil reais, vão colocar imposto de dividendos, que não tem. Então, o Brasil tem muitas coisas boas ainda, mas o Brasil tem decadência. Então, eu sei que eu vou começar o vídeo agora sobre a diferença do Panamá e do Chile, porém, vocês têm que entender que os dois países têm coisas boas e os dois países têm coisas ruins. Por causa da teoria das bandeiras, você vai escolher o que é melhor botar em cada um, em cada um, mas não adianta eu falar se você não entender isso. E se você não entende isso, é melhor ou você aprender ou sair do meu canal. Entendeu? É melhor do que me chamar de mentiroso, porque mentiroso eu não sou. Vocês que fizeram residência comigo, os meus clientes, podem colocar aqui nos comentários se eu sou mentiroso ou se eu faço um mau trabalho. Certo? Bom, ah, vocês querem olhar um vídeo que eu falei das coisas ruins do Panamá? Há tempo atrás? Dez coisas que eu não gosto no Panamá, que o Panamá não é um país para amadores e por que a cidade do Panamá é tão suja. Volta no canal e olha, eu já tinha falado coisas do Panamá e já fiz sobre o Uruguai. Dez coisas que eu não gosto no Uruguai, do Paraguai, dos Estados Unidos eu acho que eu não fiz, porque eu vou fazer. Eu acho que eu não sei se eu já fiz da Flórida. Olha, para mim, Estados Unidos está aqui, depois vem o Chile, aí depois eu não sei qual país que eu moraria, mas para mim Estados Unidos em primeiro lugar, Chile em segundo lugar e sempre foi assim. Desde o ano 2000 mais ou menos. É assim. Beleza? Então, por isso que eu digo, a primeira coisa que a gente tem que observar entre esses dois países é uma escolha pessoal. e tem que se respeitar cada um. Então, tem a bandeira do clima e a bandeira da cultura. Eu não aguento aquela cultura latina da festa a noite inteira, do batistaca, de ficar com a música inteira a noite inteira, de fazer pega na rua, daquelas músicas, regatom, funk, eles estão colocando funk agora lá. Não gosto. Não gosto de carnaval. Não gosto. Entendeu? Não gosto daquele clima que você sai na rua e não consegue caminhar duas quadras que você morre. Pelo menos eu. Baixa a minha pressão. Eu fico mal em clima tropical. Eu acabo tendo que ficar dentro do apartamento com ar central e eu gastava 550 dólares de energia todo mês. e a energia lá é caríssima. Aqui eu não liguei o ar condicionado ainda. Deixou a janela aberta. Certo? E também não liguei calefação. Porque a temperatura está 10 graus, 12 graus. Então, está perfeito. Isso deve ser... Não sei, não morei aqui o ano inteiro, mas nove meses do ano deve ser ótimo. Deve ser ruim. Três meses ali que deve fazer calor. E no frio não afeta tanto porque o apartamento é muito quente. Dentro do apartamento é quentinho. Você não sente lá do frio. Então, clima e cultura é pessoal. Tem gente que vai dizer assim eu prefiro praia. Eu não gosto de frio. Não piso no Chile. Perfeito. É você que decide. Eu não estou sendo mentiroso porque eu estou defendendo a minha opinião pessoal. Se a pessoa tem analfabetismo funcional e não entende isso, beleza. Agora, o Panamá tem praias bonitas. Só que você tem que gostar de praia. Eu morei num prédio na beira do mar e depois morei na cidade com uma vista legal pro mar. Vamos lá. Geografia e território. Geografia e território. Deixa eu dividir aqui. O território do Panamá lá é 4 milhões e meio de habitantes. O Chile tem 20 milhões. O território do Panamá ele é geograficamente bom. O do Chile tem uma tem também uma geografia muito importante. Os dois são hubs mundiais. mas assim pessoal você fica preso. Por exemplo, eu gosto de viajar de carro. Qual é a viagem de carro que eu fazia? Panamá até aqui a a divisa com a Costa Rica e voltava. Pra você passar pra Costa Rica você, olha só, você tinha que pagar um imposto em cima do carro referente aos dias que você vai ficar na Costa Rica. Então assim, o imposto de importação do carro, do valor do carro inteiro e aí você divide os dias que você vai passar na Costa Rica. Não, eu não fazia. Eu só andava de carro por aqui. E aí chega um ponto que tá, cara, encheu o saco. Dois anos tá bom. Por quê? Porque dois anos você tem a residência provisória de dois anos depois você faz o processo ó, você faz o processo de residência provisória no Panamá dois anos depois você tem que fazer o processo de residência permanente. São dois processos e tem gente que mente pra você. Certo? Então são dois processos se você é brasileiro. O italiano e o aposentado é um processo só. Mas se você não é italiano ou aposentado você vai fazer a residência provisória de dois anos e depois a residência permanente através de nações amigas. E é caro. É umas cinco vezes mais caro que o Chile. Então tem isso. O Chile ele tem um território que vai desde a divisa com o Peru e com a Bolívia lá em cima que você se você pegar você vai fazer uma linha quase com a Bahia aqui ó então é praticamente tropical até Antártina. Ele reivindica né algumas ilhas aqui mas não então vai aqui ó então você tem uma diversidade de climas Santiago é uma temperatura amena mas você pode morar pro sul do Chile lá na divisa com Barilote que é uma cidade que eu gostei muito então geograficamente pra mim eu já morei na Califórnia 2006 e 2007 eu gostava muito da Califórnia porque o clima é muito bom é seco e faz frio eu gosto assim só que a Califórnia virou um lixo né então qual é a Califórnia da América do Sul é o Chile Chile é a Califórnia da América do Sul tá vamos lá economia os dois países eles praticam o liberalismo econômico por mais que o governo no Chile seja agora de esquerda mas lembre-se eles não aprovaram a constituição de socialista economista existe aqui pessoas conservadoras que não deixaram aprovar e continua a mesma constituição liberal do governo do Pinochet lá no Panamá também mesma coisa então há acordos bilaterais com todos os países né porque o Chile ele faz parte de vários blocos ele é um membro associado do Mercosul o que o Panamá também quer ser um membro associado do Mercosul já pediu pro Mercosul aceitar isso aí a gente vê aqui que eu queria mostrar pra vocês o PIB per capita tá o PIB per capita do Panamá é muito maior que o do Chile 44 mil quase igual Portugal 47 mil e o do Chile pra vocês terem uma noção é quase igual do Uruguai 31 mil 30 do Uruguai Argentina 26 o Brasil vai estar lá embaixo 20 e pra vocês terem uma noção das pessoas que falam que o Paraguai é perfeito olha lá onde que vai estar o Paraguai 16 então o PIB do Panamá é 3 vezes o PIB do Paraguai o Paraguai tá crescendo bastante mas ele tem que crescer durante 20 anos pra alcançar o Paraguai o Panamá e pra o Panamá desenvolver pra alcançar o Chile tem que crescer uns 20 anos o que que eu quero dizer com isso o Chile é o país mais desenvolvido da América Latina ele é tão desenvolvido que os problemas que tem que o Chile tem são os problemas de um país desenvolvido que é imigração ilegal é isso pessoas trabalhando na ilegalidade né o Panamá tem um pouco disso também mas menos porque quem entra ilegal no Panamá quer passar lá pros Estados Unidos e as vezes eles olham a cidade do Panamá e dizem não é legal vou ficar aqui mas é mais fácil de pegar essas pessoas porque o país é muito pequeno e porque que o Panamá tem um um PIB per capita paridade do poder de compra tão alto porque ele gera um PIB muito alto pra pouca população e o custo de vida lá é muito baixo certo com poucos impostos então dá uma sensação que você é mais rico mas isso só pra pessoas que ganham bem porque pra pessoas que ganham mal não é tão bom assim certo tanto que tem muita pobreza tem muita pobreza no Panamá muita pobreza no Paraguai muita pobreza no Brasil e no Uruguai e no Chile muito menos certo é impostos taxação universal territorial que eu quero dizer aqui ó o Panamá ele tem taxação territorial o que que significa você vai pagar impostos no que você o que gera renda dentro do Panamá se você tem uma empresa fora do Panamá e você é um residente no Panamá você não paga impostos no Panamá certo é isso que acontece porém se você faz aquela residência na qual eu fiz que você abre uma empresa lá e você é um funcionário CLT da sua empresa pra você fazer a residência de dois anos e depois fazer a residência permanente você tem que pagar impostos porque você é um CLT da empresa nem que você pague os impostos sociais que é o mínimo porque senão você não vai renovar pra residência permanente e você tem que ter um permisso de trabalho porque você é CLT da sua empresa tá se você tá fazendo um processo não ter isso aí é um problema que você tem que resolver já o Chile ele tem uma taxação universal como o Brasil tem então em qualquer lugar do mundo se você fizer dinheiro mesmo que você não traga esse dinheiro pro Chile ou que você não traga o dinheiro pro Brasil que tem muita gente que faz errado você tem que declarar por exemplo se eu fiz o dinheiro nos Estados Unidos eu tenho que declarar aqui no Chile que eu fiz esse dinheiro nos Estados Unidos é a mesma coisa do Brasil certo a diferença é que se eu fiz o dinheiro nos Estados Unidos eu declaro aqui no Chile e não preciso pagar aqui no Chile porque tem acordo de não bitributação aí tem que estudar melhor esse acordo porque tem algumas coisas que dá pra você tem que mostrar que você é residente num país ou outro que você pague imposto num outro mas você não vai ser bitributado entre Estados Unidos e Chile porque eu tenho um green card eu pago imposto nos Estados Unidos Brasil e Estados Unidos não tem esse acordo consegue fazer alguns créditos e tal mas não tem acordo de não bitributação mas Brasil e Chile tem então se você tem renda no Brasil da sua empresa e você continua residente fiscal no Brasil e você quer morar no Chile dá pra fazer o acordo de não bitributação o que é interessante e quando você muda pro Chile os três primeiros anos você pode aplicar pra uma iserção de que os três primeiros anos é renda territorial isso eu preciso eu tenho que falar pra vocês que eu preciso me inteirar melhor eu preciso estudar isso melhor e eu vou contratar aqui um bom tributarista pra deixar as pessoas mais seguras porque não é eu só escrever no meu site que é assim aí você chega aqui e eu digo não te vira não é assim que é o que muitas pessoas fazem não eu não vou fazer isso eu vou estudar bem pra que você realmente chegue no Chile aplique pra residência legal e a fiscal e você consiga aplicar pra isenção de três anos certo ou fazer o acordo de não bitributação seja que você tenha green car seja que você é um residente fiscal no Brasil vamos lá infraestrutura aí eu analisei a infraestrutura com algumas coisas aqui aeroporto o aeroporto do panamá é legal cara é melhor que guarulhos pra dizer a verdade porque guarulhos é uma porcaria guarulhos você chega com voo internacional ou nacional e alguns voos internacionais os caras te deixam num pátio no qual você desce escada que é perigoso você cair pessoas mais velhas tem que descer uma escada segurando a carry on que é uma malinha de mão e o item pessoal e aí você vem levando assim entra num ônibus cara um ônibus é um absurdo o panamá não acontece isso o panamá tem um aeroporto muito bom e o do Chile é maior é maior do que o panamá é enorme gigantesco e também não acontece isso os dois aeroportos são hubs certo então o aeroporto do vamos lá o aeroporto do panamá ele tem voos pra praticamente toda a américa do sul todas as cidades da américa do sul e também pro caribe e algumas cidades dos estados unidos não são todas e madrid certo mas ele não vai pra ásia ele não vai pra ásia certo o aeroporto do chile tem voo direto pro panamá tem voo direto pra algumas cidades dos estados unidos eu preciso confirmar se tem direto pra nova york mas tem direto pra miami isso eu já confirmei sem passar pelo panamá pode fazer escala no panamá ou ir direto pra miami tem pra várias capitais no brasil aqui o legal é que você pode em duas horas estar em buenos aires duas horas e pouquinho em montevidéu três horas nem não dá três horas pra porto alegre três horas e meia pra são paulo duas horas e meia pra assunção e o que que eu quero dizer aqui é você usar a teoria das bandeiras também depois a gente vai falar melhor e o chile tem voo direto pra austrália então ele tem um um hub gigantesco aqui também tá estradas não dá nem pra comparar tá voltando pro imposto que eu esqueci de falar o iva no chile é 19% 19% tá e o iva no panamá é 7% então quando você compra um carro transfere você vai lá pagar 19% no panamá você vai pagar 7% só que os dois tem imposto de importação que a gente às vezes não fala no panamá é 10% aqui uns 15% mais ou menos então tudo isso você tem que colocar na balança acontece que o carro se você vai comprar um carro usado no panamá ele vai sair um pouco mais barato tá vai ser uns 10% 15% mais barato não vai ser que nem no brasil que é o dobro tá então você comprar o carro no panamá vai ser uns 10% 15% mais barato do que aqui no chile então não é um absurdo o panamá não tem ipva tá aqui tem o o panamá você paga lá 100 dólares por ano pra você fazer o licenciamento aqui você vai pagar mais vai pagar uns 500 dólares dependendo do carro e aqui tem outro problema aqui existe um ipva se o seu carro vale mais do que 47 mil dólares uma coisa assim ou 43 mil dólares agora não me lembro entre 43 e 47 então as pessoas evitam ter carro de mais de 45 mil dólares por aí porque daí você paga um ipva aí você paga ipva de 1% 2% uma coisa assim tá e o ir lá no panamá o imposto de renda é 25% certo e aqui pode chegar a 40% então você tem que cuidar estradas então que eu tava falando como lá não tem imposto e eles fazem uma gestão muito ruim eu sou contra o imposto tá mas você tem que fazer uma gestão de privatização de algumas coisas pelo amor de Deus estrada lá é uma merda as estradas são ridículas vou tentar acelerar um pouco esse vídeo então é cheio de buraco as estradas no país inteiro na cidade mal organizada é tudo horrível eu já falei isso falam que eu sou mentiroso mas eu já falei isso tá aqui no Chile não tem um buraco vai ter uma coisa que outra mas assim é muito melhor que o Brasil tá só não é melhor que os Estados Unidos que eu tava falando na Europa eu não não fui um dos países da Europa pra dizer isso organização da cidade nem se compara vem até o Chile assim a melhor coisa que você pode fazer é ter sua opinião pessoal vá até o Panamá e vem até o Chile aí você vai ver a diferença porque aqui no Chile existe freeways né que nem nos Estados Unidos só que elas são debaixo da terra você entra no lado da cidade você tem umas que são por cima mas tem umas que vão por baixo da terra em 15 minutos você sai do outro lado da cidade o Panamá tem só o corredor sur corredor norte e era isso e o resto é um trânsito caótico buzinaço o tempo todo você começa a ficar louco com o caso da buzina aqui as pessoas mal buzinam é cultura metrô os dois tem aqui é melhor trem eles estão fazendo um trem que vai até Costa Rica isso vai demorar anos internet aqui é muito melhor e mais barato lá eu não conseguia internet de 100 mega é 100 giga 100 giga de internet tinha na minha casa e pagava 100 dólares por mês aqui eu estou vendo para colocar de 800 giga download e upload os dois juntos eu não sei se eu entendi direito eles vão colocar por 20 dólares se for isso é muito barato tá eleições os dois são cinco anos e os dois não pode reeleição tá é manifestações por mais que aqui teve em 2019 uma manifestação violenta eu não vejo algo assim que acontece sempre por quê porque na época a ditadura foi feia tá então eu acho que agora quando tiver um governo de direita e vai ter eu já entrevistei os candidatos aqui dê uma olhada nas entrevistas dos candidatos manifestação no Panamá é toda hora e o problema das manifestações no Panamá é que eles tiram o seu direito de ir e vir tiram mesmo eles fecham as ruas e se você tentar passar eles batem em você pode criar um problema grave e eles não são presos não são presos por fechar as ruas o sindicato né da construção civil ele não tem representação política mas eles vão fazer vão fazer caos na sociedade e isso existe e eu passei por dois grandes protestos lá um porque eles expulsaram uma mina de cobre porque eles são estúpidos povo burro que essa mina de cobre dava tanto dinheiro como canal pra eles e eles conseguiram expulsar o negócio que eles querem ser verde e aí eles querem ser verde quando você olha a cidade ela é completamente suja e tem um vídeo no canal sobre isso porque eles não pagam o dinheiro pra recolher o lixo a coleta de lixo eles não pagam por opinião deles eu não quero pagar eles pagam a água a luz e não pagam a coleta de lixo porque são porcos e jogam tudo no chão isso é realidade já no Chile é tudo perfeito limpo não tem nada de lixo na rua uma coisa é clara você tem que ver no Santiago que existe várias comunas eu moro aqui na comuna de Las Condes que é uma comuna muito bem administrada e com pessoas que tem dinheiro é claro que se você for no centro lá e tiver um monte de caracudo e um monte de venezuelano haitiano lá que são ilegais vai ter lixo no chão óbvio qualquer cidade da América Latina tem um lugar ruim inclusive nos Estados Unidos tem uns lugares ruins Estados Unidos e Canadá e Europa mas aqui onde eu moro é o primeiro mundo você olha aqui como se fosse o primeiro mundo inclusive aqui é chamado de Manhattan da América do Sul então essas manifestações lá no Panamá tinham o seu direito de viver isso é importante burocracia lá no Panamá quando elege um presidente cada cinco anos eles trocam todos os funcionários públicos todos então você tem problema porque uma uma instituição não se comunica com a outra é eles não tem sistema de internet comunicando tem um um sistema de mensajeria né que o o pessoal leva né os documentos de uma instituição pra outra de moto cara assim é um absurdo um absurdo e eles trocam eu não sabia disso eu não sabia eu fiquei sabendo agora porque trocou o presidente agora imagina você treinar todos os funcionários públicos todos aí você vai dizer então por isso que é você ter lá o funcionário público no Brasil que não pode ser demitido é bom não também não é bom então privatiza tudo e diminui o estado porque se for privado pode ter certeza que a empresa vai cuidar disso não vai ser político cuidando disso e não vai ser cargo público vitalício não entendeu os dois são ruins mas assim ó é inacreditável é inacreditável a burocracia do Panamá entendeu e aqui eu ainda não experimentei muito vou ter que ver é corrupção a corrupção no Panamá é pior do que no Paraguai e do que no Brasil o Brasil está aqui o Paraguai está aqui e o Panamá lá em cima corrupção gigantesca é como se fosse o Brasil nos anos 90 certo é Paraguai também tá custo de vida custo de vida no Panamá ele é baixo porque se assim é sempre assim ó o brasileiro ele gosta de comparar o custo de vida com quem ganha dinheiro em reais lembra que em 2011 o real pro dólar era 1,60 quando eu saí daí em 2014 era 2,30 agora é 5,40 e o brasileiro acha que os outros países tem culpa disso que os outros países são caros e não é o problema é você aí brasileiro que não saiu não dolarizou seu dinheiro em 2014 ou 2011 melhor ainda certo você perdeu metade do poder de compra que você tinha e agora o Uruguai é caro agora o Chile é caro agora o Panamá é caro não o Panamá é barato o custo de vida do Panamá é barato lá você se sente rico porque você pode comprar um carrão você pode comprar eletrônicos você aluga o apartamento que eu tinha por 1.700 dólares aqui você aluga um bom apartamento com uma vista legal também por 1.800 2.000 dólares mas aí você vai dizer nossa isso é muito dinheiro é real pois é é o poder de compra que você tem então aqui o Chile o custo de vida vamos dizer que que nem o supermercado o supermercado é mais caro o IVA coloca o imposto mais caro e o Uruguai é mais caro ainda mas vamos dizer que é um pouco mais caro tá é claro que o Paraguai é o mais barato de todos o Panamá vem depois aqui vem depois e depois vem o Uruguai tá aí a gente pode falar em outros vídeos mais detalhados e a minha esposa também no canal dela Brasileiras Sem Fronteiras vocês vão ver mais vídeos aqui sobre isso tá Brasileiras Sem Fronteiras assistem lá a imigração é outra coisa que nem eu tava dizendo emigrar pro Panamá hoje em dia é gastar que nem emigrar pros Estados Unidos você obrigatoriamente vai precisar ter uma conta bancária você vai precisar comprovar a renda tem vários tipos de processos que são caros o processo que é melhor pro brasileiro é o de investimento você vai ter que botar 200 mil dólares numa conta lá renda fixa ou 200 mil dólares no imóvel ou fazer o processo de autocontratação por CLT mas isso eu só sugiro se você for morar lá de verdade mas é caro é bem mais caro do que você vir aqui pro Chile porque é Mercosul é facilitado e é muito mais barato aqui você vai fazer dois anos de residência provisória depois você vai fazer outro processo de três anos de residência permanente depois você vai ter a naturalização e realmente você vai ganhar um passaporte no qual permite dupla cidadania o Panamá você não sabe se você vai conseguir a cidadania tem gente esperando na fila lá porque o presidente tem que assinar aí troca o presidente aí o outro tem que assinar e não passa e é burocracia e lá você tem que fazer um juramento que você não tem outra cidadania e muita gente faz e não avisa o Brasil beleza aí é com você mas eles não permitem dupla cidadania como o Paraguai também não com o Brasil aí você que sabe experiência própria vamos lá é tipo somente morando no país mais de um ano ou dois anos dois anos você consegue ter uma noção tá claro que cinco anos melhor claro que dez anos melhor mas se você passar de um ano e dois anos eu acho que dois anos é o ideal que você vai ter experiência pra mostrar como a sua vida é pra passar pras pessoas mas trabalhando com isso que eu trabalho você tem mais propriedade pra ajudar as pessoas porque muita gente desses canais do YouTube aí se acham especialistas porque a vida deles é assim o custo de vida deles é assado a gente tem uma caminhonete que busca no aeroporto a gente vai lá e a gente é despachante pra fazer sua residência não pessoal aqui a gente trabalha com os melhores advogados de cada país advogado não despachante por isso que às vezes trabalhar com despachante fica muito mais barato mas e se o despachante ficar doente e não cumprir os prazos quem é que vai se der alguma coisa errada quem é que vai no governo fazer um processo novo pra você quem é que vai lutar pelo seu processo é o despachante não então cuidado com alguns canais do YouTube e algumas empresas no Brasil que usam despachante tá a gente não usa despachante a gente usa advogado bandeiras aí que vai agora sim você tem que entender e desculpa por esse vídeo ser muito longo mas precisava ser assim vai assistir quem quiser ou pode botar no vezes dois pular partes você que sabe você não precisa mudar de um país pro outro com tudo com a sua vida inteira você pode aplicar a teoria das bandeiras ou seja você pode viver em Santiago eu certo ter a sua família em Porto Alegre fazer a saúde em Porto Alegre todas as suas consultas tratamentos dentários tudo em Porto Alegre certo ter residência no Uruguai permanente ter residência no Paraguai comprar imóveis pra alugar no Paraguai certo aproveitar de Buenos Aires quando você quiser porque é uma cidade top e morar em Santiago porque é top também ter uma não bitributação com os Estados Unidos porque eu tenho Green Card meus impostos e as minhas empresas e tudo lá o meu dinheiro está nos Estados Unidos tá vendo a diferença e as minhas holdings e outras empresas estão no Panamá contas bancárias no Panamá entendeu hold patrimonial no Panamá que o sistema bancário lá é interessante tem 70 bancos lá é interessante e ter uma residência permanente lá também então você tem vários planos então ter residência nos Estados Unidos ter residência no Chile ter residência no Paraguai ter residência no Uruguai e poder viver no Brasil é aí que você tem que pensar vamos de novo Panamá Estados Unidos Uruguai Paraguai e Chile certo e Brasil se você puder são seis são seis opções e cada opção você coloca uma bandeira que você pode escolher você não entendeu entra no portal teoriadasbandeiras.com.br lá você vai ter os cursos que é a nossa comunidade lá você vai ter a consulta para falar comigo lá você vai ver quem é a empresa lá você vai ter artigos e lá você vai ter os livros que a gente usa para você entender isso e também você vai ter um ebook gratuito para você também entender isso é isso que eu posso fazer para vocês certo? aí se você achar que eu sou mentiroso eu não posso fazer mais nada entendeu? é a sua opinião contra mim eu estou aqui tentando explicar mas não posso fazer mais nada você que sabe se você não entendeu sobre a teoria das bandeiras ou não quer entender quer continuar pensando assim saia do canal vá procurar essas outras pessoas que defendem um país de qualquer jeito não falam mal do país nunca e aí você nunca vai saber nesse canal eu falo a verdade são minhas opiniões tá? não são às vezes não são fatos às vezes são fatos eu vou diferenciar isso sempre tem fatos e tem opiniões eu falo às vezes a minha opinião sobre um país o que eu gosto e o que eu não gosto e às vezes eu mostro lixo no Panamá na rua é um fato certo? o Assunção não tem um aeroporto decente é um fato entendeu? então olhem bem para isso no meu canal tem vários vídeos dê uma olhada não venha julgar só olhando um vídeo beleza? então tá esse vídeo então vai ficando por aqui um abraço a todos e até mais é um abraço a todos